Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bom Fico melhor ainda quando eu tô aqui com vocês, fubá do céu Vim aqui pra nós testar As coisas que vem no vídeo de abrir nas coisas Lembrando, fubá, que eu tô testando também O microfone novo aqui Que vocês vão falar pra mim se o som tá bom ou não Porque eu já não aguento mais gritar nesse vídeo Minha corda vocal tá assim, ó Um trisco pra arrebentar Então hoje eu vim aqui testar Essa bucha de limpar a panela Que diz que limpa qualquer pretume Essa bucha de depilar os pelos O robozinho que vocês pediram um monte pra mim Que eu também não tava vendo a hora, né? E esse negócio que deixa qualquer panela antiaderente Será, fubá do céu? Não sei, pois nós vamos saber agora, fubá Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês Tá aqui embaixo na descrição Então vocês podem dar uma olhadinha, fubá, depois Muito obrigado a Wish de ter mandado esses produtos E muito obrigado a vocês que tá sempre junto comigo aqui Porque daí o Wish manda mais as coisas, né? Quem sabe qualquer hora o Wish não manda um carro Uma limusine, um apartamento Uma quitação de conta no SPC Vá saber, né, fubá do céu? Nós precisamos, nós estamos tão precisados Tem horas, sabe o que eu tô precisando? Que vocês se inscrevam nesse canal Se inscrevam, fubá do céu Não seja coração peludo Quem não tá inscrito ainda é um jaguara Vocês não podem deixar isso acontecer Regularize sua situação Quem já tá inscrito, aperte joinha Porque daí o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de vídeo, fubá E o YouTube manda pra mais gente O YouTube é louco e fofoqueira Que nem sua vizinha Quem já fez tudo isso, aperte sininho também pro YouTube Avisar o centro quando tem vídeo novo E vamos testar as coisas agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo que nós vamos testar aqui, fubá É esse robozinho de limpar a casa Que faz o quê? 3, 4 anos que eu vi isso rolando no canal dos outros do YouTube Só agora, fubá Que foi aprecer isso aqui no canal da Cadela Porque hoje eu quero que ele dê curto circuito do meu show de tanto limpar Quero piscando, querida Quero ver o branco dos olhos desse robô Gente, o que é isso? Olha de limpar, robozinho, gente É um robô que limpa o chão da gente, não sabe se limpar É tecnologia, né? Ai, mãe, vamos abrir aqui, fubá Ai, meu Deus Ai, vou ser sincero pra vocês, fubá Eu achei que era maior Mas tomara que dê conta Já tem uma decepção de cara Porque eu pedi um que vinha com um pelinho aqui que rodava Esse eu não tô vendo pelinho nenhum Veio um robozinho depilado, né, querida? Deve ter depilado pra pedir carona Pra chegar até a minha casa da China até aqui, né? Viajando a boléia do caminhoneiro Ouvindo Sula Miranda O importante é que ele limpe a casa da gente Vamos ver se apertar o botão aqui? Ai, será, gente, que veio estragado? Ah, não Acho que tem que puxar uma linguinha aqui Meu Deus, me ajude Não posso passar Ah, não, funcionou Olha lá Gente Olha o vento até que é mais ou menos aqui Eu vou fazer assim Eu não vou jogar terra no meu chão Eu não vou jogar pó de café Nem cisco Igual a turma faz no canal de outros canais Né? Porque na minha casa Não chega a sujar desse jeito, né, gente? Eu quero a realidade Se o robozinho limpar a minha casa Do jeito que tá, com a poeira do dia a dia Já tá ótimo Né? Que se fosse pra arrancar a terra Não seria um robozinho de limpar a casa Seria uma prenda da prefeitura, né, Fubá? Ó, então eu vou colocar o robozinho ali Ó, preciso mostrar aqui pra vocês, Fubá Que eu fiz um tipo de um chiqueirinho aqui, tá vendo? Que é pro robozinho não escapar Eu quero que ele limpe só a sala mesmo Só essa parte aqui Então eu vou ligar ele Vou deixar limpando a sala Se limpar, né, querida? E daí nós deixa ele limpando Enquanto nós vamos fazendo as coisas Se for, vamos Já vou criar um robo que aspira e passa pano, né? Porque a tecnologia tá aí pra isso Então deixa eu ligar ele aqui Ó, ficou louco Deixa eu sortar ele aqui pra nós ver Olha lá, Fubá Vamos ver se ele limpa Olha lá, macetou a cabeça ali já Ó, já foi direto no canto, Fubá Ai, tem uma cadeira lá Eu tenho que arrancar Se não, como que ele vai limpar? Deixa eu pular Que nem uma cabrita aqui Tirar Ah, esqueci só do negócio Vou colocar a galinha aqui em cima do robozinho Que é pra ela sair passeando com ele por aí, né? Coitada Tá tão trancafiada ultimamente Então é bom que ela já dá um esparecido também E já vai contando pro robô onde que tem cisco Enquanto o robô trabalha lá, Fubá Será que eu testo esse negócio do pelo agora? Não, isso aqui eu vou deixar por último pra vocês saber Deixa até o sovaco peludo, Fubá Tô me sentindo uma macaca Vamos testar Esse negócio aqui que ele promete Deixar qualquer panela antiaderente Não parece aquele buraco do desenho do Pernalonga? Que você joga no chão O arco do Pernalonga vai passar e ele cai Ó, ele é um material que ele parece Como se fosse um pano de guarda-chuva Só que bem grosso Lá no site, Fubá Não tava escrito se era pra usar gordura de porco Se era gordura hidrogenada Se era óleo de cozinha Óleo de freio de carro, o que seja Só tá falando que é pra porco E vai ficar antiaderente Então o que que eu vou tentar fazer? Vou testar num bife Não, mas nunca nesse Brasil, né? Vocês viram o preço que tá a carne, minha querida? Vou testar num ovo, lógico, né? O que que o pobre mais come na vida dele é ovo Então é o ovo que tem que passar no teste Ó, Fubá, vou pegar essa panela aqui então Que essa panela é louca pra grudar as coisas Ó, grudou até aranha aqui dentro Qualquer coisa é ovo com sabor de aranha Vou pegar o buraco então, colocar aqui Ó, desse jeito Forrei, Fubá E agora, né, vamos fritar um ovo aqui dentro Pra nós ver Deixa eu ligar na gordura Será que não queima, gente do céu? O meu medo é de engrovinhar tudo isso aqui dentro Bom, vou colocar aqui no fogo, Fubá Gente, eu nem lavei o negócio Você não precisa lavar? É pão com fogo e já tira a bactéria, né? Imagina, cai meus dentes, cai minha língua Cai meu céu da boca, Fubá do céu, depois Esse não tem pintinho aqui dentro Eu acho que já esquentou, Fubá O que vocês acham? Qualquer dúvida é só pegar a língua do seu inimigo E colocar aqui e fazer se grudar É porque já esquentou Não me tira, já não faça isso Passe vontade, mas não faça Pão, Fubá, tá mais quente que a piscina do satanás aqui já Tá cheirando queimado Vamos colocar o ovo pra nós ver Meu Deus, tomar que não grude Olha lá, tá fritando, tá fritando Meu Deus do céu, é uma experiência científica Será que eu não devia ter colocado um pouquinho de óleo? Eu tô achando que eu devia ter colocado óleo, Fubá Tá fedendo queimado Mas o ovo tá ficando mais ou menos Ai, gente do céu Se desgrudar esse ovo daí Quer dizer que nós descobrimos a foto da juventude Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Pronto, já fritou, Fubá, ó Será que não tem perigo de vir doença na boca da gente Comer um ovo frito desse negócio? Ó, junto com vocês aqui, Fubá Pra nós tentar tirar Ver se não gruda mesmo Pera aí Pera aí, vamos ver lá Ai, grudou tudo, Fubá O negócio não queimou, vocês acreditam? Mas o ovo grudou Ai, tá queimando minha mão Aí virou um tição aqui Não é queimam aqui Será que tem que colocar gordura? Um ovo enfiado no cu Olha lá Eu acho que tem que ter passado gordura aqui, Fubá Ai, acabou com o meu chão É mais um serviço pra dona robô Que tá ali, zanzando Pera aí, vamos tentar passar uma gordurinha aqui Com quem não quer nada Nossa, Fubá Mas pelo menos pra lavar é facinho Lavei com esse negócio que veio na uísta também Olha, limpou Que foi uma beleza, Fubá Tem que limpar a panela também Ai, de ação do ovo O que que eu vou fazer com isso aqui? Deixa eu secar esse negócio Sei bem como que chama isso aqui Imagina, uma coisa que já não tem nome Já não é frio que se cheire, né? Bom, vamos testar de novo Espero que vocês tenham deixado o like já Porque eu tô gastando ovo aqui, gente É minha mistura Vou comer arroz e feijão puro hoje Vou colocar o negócio Vamos colocar um pouquinho de óleo Agora com quem não quer nada, Fubá E agora vamos ver se frita o nosso ovo Sem grudar A casa tão fedora de gordura Que vocês nem imaginam Ai, Fubá Parece que agora deu certo Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Ó Sai inteirinho o ovo Gente do céu E o medo de comer esse ovo agora Amanhecer amanhã com três olhos Dois narizes Dezessete bocas Já sente fome com uma boca só Imagina dezessete E o negócio, ó Só que tá encarnido de gordura também Ah Fala bem a verdade pra vocês Ó, agora tem que lavar o negócio Os dois lados do negócio Lavar a panela ainda Não vale a pena não Vamos testar agora, Fubá Esse negócio aqui De lavar a panela Que diz que arranca Qualquer pretume que existe Não parece um doce de banana, Fubá Que tem açúcar e volta Imagina um doce de banana Desse tamanho gostoso Dona empresa que faz banana Inventa um doce de banana desse pra nós Deixa eu abrir aqui então Olha Parece uma espuma de colchão Daqueles colchões do pão Com areia grudada em volta Ai, não é doce de banana mesmo Creto Mas vamos pegar essa caçarola Da bunda preta aqui, Fubá Não que eu chegue de porco Eu guardei aqui Que é pra poder fazer Eu experimento pra vocês, né Tô guardando faz três anos Já que eu sabia que eu unia Ai, que relaxo, né, Fubá Mas tudo pelo bem da ciência, Boba Tô moiando aqui então o negócio Nem sei se tem que moiar Vou passar um pouco de detergente E vamo passar aqui junto com o cês, Fubá Pra ver se funciona Ó Tô esfregando com força Que eu acho que não devia nem esfregar, né Porque a gente já compra as coisas na internet Que é pra facilitar a vida da gente Se fosse pra ficar esfregando Eu comprava o Bombril, não é verdade? Mas vamo que vamo, né Pera aí Ah, querida Essa aqui é uma caçarola que Cleópatra sujou quando ela tava fazendo doce de cural Pra ver se Salomão parava de reclamar da vida Então essa sujeira já é dentro de lá Ai, Fubá, parece que não... né Deixa eu passar uma água aqui, espera aí Ó, Fubá, ficou assim A parte branca tá lustrosa Mas a tatuagem preta aqui, ó Tá do mesmo jeito Parece o mapa do mundo, né Eu... a minha impressão é que esse daqui É como se fosse o lado verde da bucha só que inteiro Nada que o Bombril não faça, Fubá E como eu falei pra vocês Se for pra ficar esfregando Nós não compro as coisas na internet, querido Não é que é facilidade, não é que é modernidade Não é que é vida boa e do bem bom Não é que é tempo pra sair na frente da casa E falar a maior da vida dos outros Então... Eu não gostei disso aqui também, não Qualquer coisa se oferece pra visita falando que é doce de banana mesmo Imagine gastar nossos esforços esfregando panela, querida Vocês já inventaram limpo alumínio Mas nunca nesse Brasil, né, querida? Vamos testar aqui, Fubá Essa buchinha depilatória que promete transformar qualquer macaca numa gata egípcia Então é a nossa chance Deixa eu abrir aqui, Fubá, pra nós ver Diz que é só esfregar com movimentos circulares e acaba tudo com o pelo Eu quase não tenho pelo no corpo Eu só tenho no braço e deixei um pouco no sovaco Que é pra poder fazer vídeo pros seis de arrancando pelo O resto do corpo tá uma louça Então vamos testar no sovaco, Fubá Se arrancar essa peleira aqui, ó Que tá mais peludo que o ralo do banheiro da sua casa Ah, dá certo, vamos ver Esfregar bem, esfregar com vontade Ai, gruda o pelo, parece Ai! Ai, Fubá, parece que faz elacir o meu pelo Vamos ver A hora que tirar agora tem que tá peladinho, Fubá do céu Vamos ver Ah lá, tá mais peludo aí Deixou mais assanhado meus pelos ainda Será que no braço funciona, gente? Pera aí Ó, já tô sentindo feder boas galinhas Quando a gente esfrega braço, fede, fede Sabia, desfubar Faz das vezes, ó Esfrega um braço no outro Bem esfregado agora Bem, vai Esfrega junto comigo Vai, Fubá, esfrega Sentiu esquentar? Tá quente já? Cheira pra vocês verem Ai! Pura boas galinha Cedeu boas galinha, adiantou Será que é outra cor cor de rosa? Deixa eu tentar cor de rosa aqui Gente, é muito desaforo demais Com o cidadão brasileiro Imagina você passando isso na bunda Vai ficar correga em carne viva Não sai o pelo Quantas pessoas peludas Já não caíram no conto do vigário O chinês mentiu pra nós Gente, alguma coisa funcionou já? Agora, Fubá Nossa última esperança da vida É o robozinho Oi, Fubá O robozinho realmente limpa o chão Aonde que ele passou, querido? Ele tirou tudo o cisco Só que é assim O que você faz em cinco minutos com a vassoura Ele demora uma hora pra fazer Achei um pouquinho barulhento E também, Fubá A única coisa que não tem É que como eu falei pra vocês Eu pedi com os pelinhos que rodam Ele não vem com os pelinhos Então ele não limpa o canto Eu acho que assim Se você tiver com muita vontade De ter um desse E você não tem tempo De estar passando uma vassoura Na sua casa Compensa ter o robozinho Mal que ter o pelinho de limpar canto Mas eu Se fosse pra gastar meu dinheiro hoje Com o robozinho Eu ia comprar um aspirador de pó Porque é rapidinho, Fubá É só se a gente não tiver tempo mesmo Deixa eu ver onde que tá a sujeira aqui Olha o que ele arrancou da minha sala Olha isso daqui Eu gostei até do robozinho, Fubá Vou ser sincera pra vocês Peguei um apego nele Eu vou deixar limpar minha casa direto agora Enquanto ele vem editando o vídeo pra vocês Eu coloco ele aqui Coloco lá no quarto Coloco no banheiro Coloco no corredor A toa ele não vai ficar aqui em casa não Ele vai ter que pagar a estadia Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então eu adorei testar as coisas pra vocês Vocês sabem que eu conto a verdade, né? O que eu sinto eu falo aqui pra vocês Porque nós temos que confiar um no outro, né? Fubá do céu Eu fico tão feliz de vocês estarem junto aqui comigo, gente Eu adoro fazer vídeo pra vocês Adoro saber que cada um de vocês Dá uma risadinha que seja todos os dias Isso deixou muito, muito feliz Porque esse momento que nós estamos juntos aqui É o nosso momento, Fubá Eu espero que você tenha gostado, Fubá, do vídeo de hoje Espero que você tenha se divertido Espero que você tenha matado a curiosidade de vocês O link de tudo que eu falei tá aqui embaixo Você pode dar uma olhadinha Minha casa tá fedendo o ovo ainda Eu espero que você traga a sua vizinha Traga o seu irmão Traga a sua mãe Seu tio Seu pai Qualquer pessoa Até cachorro Pra esse canal, gente Quero todo mundo assistindo aqui Aqui do lado tem dois itens de assistir Assista um dos dois E sorria sempre, Fubá Que eu quero saber que vocês estão tinindo de dar risada Porque daí que eu vou ficar feliz, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo